Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de carga de adulto do projeto de educação complementar integral de aerossol, vamos para mais outra aula, vou passar para vocês uma revisão do que vão catars da IT, como eu tinha prometido, vou passar por todos os catars que nós aprendemos ao longo do ano, então vamos lá, o catar da IT já é aquele primeiro catar que você faz ele andando já em movimento, muitos alunos no começo têm dificuldade para decorar, porque ele já aumentou o nível, você estava fazendo catar para água, depois andando para frente e para trás, e agora você está se deslocando, se movimentando no tatã, então é muito fácil você se perder, ok? Vamos lá, começa com a salvação, Camarai, aí tem o esquerdo, os, na alta, anúncio, né, o céu que está, que vão catar, sem curiosidade da IT, ok? Camar, primeiro movimento, lateral esquerda, sem curiosidade da IT, Camarai, avançando, então é recuando, ok? Se eu mexer a perna direita, aqui a perna vai ficar atrás, eu estarei recuando, eu quero avançar, então eu vou por a esquerda, A perna da frente, então, IT, ok? Avança, oizuki, ni, a perna da frente, eu recuando, ok? Percebe que a mesma perna que estava na frente lá, está na frente aqui, Avança, oizuki, no, perna da frente, enganando a raiz, em curiosidade, lateral esquerda, vou deslocar a perna da frente, ó, não vou trocar a perna, ó, IT, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou avançar, três solos, então, eu virei aqui para a lateral, vou avançar três solos, IT, ni, e aí no terceiro eu vou dar o kiara, SAM, TEN, ok? E, primeira parte do cadáver, nós vamos, depois vamos voltar, toda vez que você der o kiara, você já não vai girar mais com a perna da frente, você vai girar com a perna de trás, Então, lembra disso, ó, deu o kiara, perna de trás, então, deu o kiara, perna de trás, vou jogar aqui, ó, a minha perna de trás, para a lateral, virar, detravar, ok? Anda, anda, dois, o kiara, ni, anda para trás, SAM, SO, GI, vou voltar com os três solos que eu dei para lá, agora eu vou voltar para as costas, ok? Agora, ó, agora eu vou voltar para os três solos, então, IT, ni, kiara, SAM, AI, deu o kiara, perna de trás, perna de trás, tirou, virar, gena para lá, anda o soco, e anda, anda para trás, e anda, 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 soco, x, e anda, ok? Ok? Tá? Eu vou colocar aqui um desenho do Imaí, feito para trás, como se fosse um I maiúsculo, tá? Então, você vai fazer um, dois, lateral, né? Então, você vai estar aqui no começo do catálogo, você vai fazer um, dois, para a esquerda, anda para trás, um, dois, para a direita, Virou para trás, um, dois, virou para trás, um, dois, para trás, um, dois, voltou para o meio, um, dois, três, do kiara, do kiara, perna de trás, girou, um, dois, virou, um, dois, Então você vai desenhar o Minimai Kussu, vai forçar você, então vamos lá, camai, lateral aqui, isso, então vamos lá, deixa eu encostar bem aqui para dar os 3 socos aí, vamos lá, 1, 2, 3, 2, GO, 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 GO Ok? Ando e não soco Recurro Arte Pyo Lateral It Mi Sam Kiai shi Eiyu Ok? Deu kiai perna dele Trás Ando e não soco Ando Pra trás E não parar Ando e não soco E ando Que os que Os Ok? Essa é a primeira aula Do que o Alcatraz é com a cidade da It Treina bastante Treina a próxima aula Vou fazer umas 3, 4 vezes Com velocidade Pra você tentar ir acompanhando Ok? Não precisa se desesperar Vem quem vocês já assistiram Outras videoaulas desse catá E agora eu estou revisando com vocês Então tenha calma, respira, faça de novo E erro, faça de novo Olha o vídeo Pra você conseguir fazer tranquilo Ok? Vai no esquerdo Doce Tchau 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 Tchau